O encontro no Seminário São Carlos Borromeu de Filadélfia com os bispos participantes do 8º Encontro Mundial das Famílias foi o primeiro compromisso do Papa no domingo, último dia de sua décima viagem apostólica internacional. Dirigindo-se aos 300 bispos presentes, Francisco comunicou-lhes ter se reunido, pouco antes, com vítimas de abusos sexuais cometidos por membros da Igreja. O Papa afirmou que os crimes e pecados dos abusos sexuais em menores não podem ser mantidos em segredo por mais tempo, comprometendo-se por uma zelante vigilância da Igreja para proteger os menores e assegurando que todos os responsáveis prestarão contas. Em seu discurso, Francisco destacou que a família não é primariamente um motivo de preocupação, mas a feliz confirmação da bênção de Deus à obra-prima da criação. O Papa chamou a atenção dos bispos para a necessidade de uma conversão pastoral. Seguindo os passos do Supremo Pastor Jesus Cristo, Somos convidados a procurar, acompanhar, erguer, curar as feridas do nosso tempo, exortou. Em seguida, Francisco propôs mais uma vez uma igreja em saída. É vital que hoje a igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnâncias e sem medo. Como pastores, devemos investir as nossas energias não tanto para explicar uma vez e outra os defeitos da atual condição odierna e os valores do cristianismo, como, sobretudo, convidar com audácia os jovens a serem ousados na opção do matrimônio e da família.